Fala turma do esporte, Guará, vamos de blitz do esporte e aqui a gente acelera é certo para contar como foi a quinta etapa do Campeonato Maranhense de Kart que aconteceu neste fim de semana aqui no Quartal Dromo João Sallem. Bom, participaram 41 pilotos que foram divididos em quatro categorias, categorias dois tempos, quatro tempos, cadetes também que é para pilotos de 7 a 11 anos e a categoria feminina, pois é, aconteceu a segunda etapa da Copa Batom, competição que está movimentando a mulherada que adora a velocidade, que tem a velocidade no sangue. Bom, é o seguinte, cinco mulheres participaram dessa segunda etapa da Copa Batom. Eu conversei com o presidente da Federação Maranhense, aliás, do clube de kart, Federação Maranhense de Kart, Marcelo Mota, porque em setembro vai acontecer um evento nacional aqui no Quartal Dromo João Sallem, que é a seletiva Petrobras e a Copa Norte-Nordeste de Kart. Esses dois eventos vão acontecer de forma simultânea e também o resultado desses dois eventos será válido aí, os resultados serão válidos pela sexta etapa do Campeonato Maranhense de Kart. O presidente do clube Maranhense de Kart, Marcelo Mota, conta mais para a gente como foi essa quinta etapa e também fala sobre esse evento nacional em setembro aqui no Cartódromo João Sallem. A quinta etapa foi muito boa. Na categoria dois tempos tivemos 20 pilotos, né, é o recorde da região, o número de pilotos. Na categoria quatro tempos tivemos 14 pilotos, é um número bem expressivo. A das meninas é o único grid do Brasil somente de mulheres, contamos hoje com seis pilotos, mas uma infelizmente não pôde correr, estão correram cinco pilotos. Na categoria cadete tivemos também cinco pilotos correndo. Quais são as categorias que estão, as disputas estão mais acirradas? Na categoria dois tempos está bem próximo, bem próximo, a diferença é de um ponto, dois pontos, então não tem nada decidido até agora, né. Nós temos mais três etapas, mas não tem nada decidido até agora. Então é isso, turma. Ana Tereza, direto do Cartódromo João Sallem, com imagens dele. Fábio Bala, que também acelerou forte aqui para fazer essas imagens, direto aí para o esporte, Guará. Eu volto com vocês aí no estúdio.